Lei 8.078 de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre a proteção do consumidor e da outras providências. TÍTULO I. DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 1º. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5º, inciso 32, 170, inciso 5º, da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidora a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Artigo 3º. Fornecedor é a toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. § 2º. Serviço é qualquer atividade para o serviço.